O que é o Jogo do Poder? Todos os seus filiados que se encontram em cargos na prefeitura, inclusive o vice-prefeito deve deixar a secretaria ficar tão só como vice-prefeito por uma decisão do diretório regional, respeitando uma orientação do diretório nacional. Ou seja, o secretário Fabiano Horta, que é ligado ao presidente do PT, o Austin Coquaz, está deixando também o cargo e não há mais a menor possibilidade do PT continuar a apoiar a provável candidatura de Pedro Paulo. O PT deve, nesse momento, pelo que já se noticiou, apoiar a candidatura de Jandira Feghali do PCdoB. O que representa, digamos, para o Pedro Paulo, para o PMDB, esse rompimento em termos eleitorais? Perde o PMDB ou, Geraldo? Olha, a ver, né? Porque quando você falou do domínio do PMDB na política do Rio de Janeiro, já coincide formalmente com a celebração dessa aliança no segundo turno das eleições de 2006, quando o Sérgio Cabral fez uma aliança com o presidente Lula naquele segundo turno e se constituiu, a partir de ali, um eixo PT-PMDB na política do Rio de Janeiro, que perdurou pelas eleições seguintes. E que foi bastante benéfico para ambos, mas especialmente para o PT. O PT aumentou o número de prefeitos, aumentou o número de vereadores, de deputados, enfim. Então, houve um benefício mútuo, especialmente para o PT. Esse tem sido o eixo das duas administrações, do Sérgio Cabral e da administração do Pesão, quando, graças a esse acordo político, as vias para Brasília ficaram mais fáceis. Então, verbas federais, enfim. O Rio de Janeiro era o penúltimo estado da federação em termos de transferências voluntárias do governo federal. Passou a ser o primeiro, por conta de Olimpíadas e uma série de eventos, mas isso beneficiou bastante politicamente esses dois lados. Então, com o rompimento dessa aliança, a gente não sabe dizer o que vem pela frente. O fato é que, havendo essa maior fragmentação, a eleição vai ficar muito mais disputada e, provavelmente, com, digamos, uma boa carga de candidatos à esquerda. Se a gente pensar em Marcelo Freixo, Jandira Feghali, Alessandro Molon, enfim, nós vamos ter a esquerda, como tradicionalmente é, dividida e bastante fragmentada. Quando você tinha, digamos, o PT apoiando uma candidatura do PMDB, isso ficava meio confuso, porque você tinha uma força de esquerda, o que neutralizava, digamos, qualquer crítica que pudesse haver, digamos, a ideológica, a composição da chapa do PMDB. Agora, eu acho que as posições, pelo menos do ponto de vista ideológico, vão ficar bem claras. Você não vai ter alianças incompreensíveis para a população. Concorda, Fábio? É, tá, eu acho que sim. Eu acho que essa pulverização também vai ajudar bastante nesse posicionamento do eleitor, de que todo mundo lançando candidatura, inclusive aqueles que estavam juntos nesse combate nacional, você vai ter tudo diluído, as forças políticas aqui no Estado, na capital. Esse conjunto das três candidaturas de esquerda, mais dois candidatos de High Society Carioca, Índio da Costa, Carlos Osório, você tem uma pulverização aqui nesse eixo de classe média, do eleitor de classe média aqui da cidade, que vai diluir muito a disputa. sobrando um território da Zona Oeste e Zona Norte para Crivella e para o candidato governista, o Pedro Paulo. Pode ser que ele possa ter ali um refrigério em toda essa pressão que a máquina pública está sofrendo agora. Vai ser uma disputa bem interessante, não lembro de outra assim. Quem sabe em 2008, que os dois candidatos que foram para o segundo turno iniciaram a disputa, mais ou menos nesse período que nós estamos aqui, com entre 5% e 7% de intenção de voto. Me corrija se eu estiver errado. Olhando assim, sem nenhum estudo, sem nenhuma pesquisa, sem nenhuma base técnica, de maneira empírica, eu, há um ano atrás, achava que o prefeito Eduardo Paes, pelo êxito da sua administração, faria um poste o seu sucessor. Dada, digamos, o êxito que ainda existe comprovadamente da administração Eduardo Paes. Hoje, os fatos estão começando a me fazer entender de maneira diferente. Quer dizer, é aquela fita que foi vazada, que o prefeito explicou, mas de qualquer maneira vai ser utilizado. É uma obra aqui mal sucedida, a queda da ciclovia. Ou seja, é um conjunto que me leva a crer que o prefeito pode até conseguir ter isso na sua indicação. Mas terá muito mais dificuldade do que eu imaginava há um ano atrás. Você concorda, Fábio? Concordo plenamente. Há um ano atrás ele estava numa situação mais confortável. O desejo de continuidade versus o de descontinuidade do governo que está aí era mais forte para a continuidade. A cadência da cidade, da transformação da cidade. Mas, de um tempo para cá, vamos dizer, de uns dois meses para cá, a média está de um erro por semana. É fatal, né? Para a imagem política e para a argumentação da continuidade. Geraldo, você acha que o prefeito Eduardo Paes hoje se encontra numa situação política muito mais complicada para fazer o seu sucessor do que há um ano atrás? Eu acho que ele não está na mesma posição de um ano atrás, mas ele ainda é o grande player dessa eleição. Eu acho que, eu não tenho dúvida... Não, se isso é inegável... Ele é o grande player, né? Mas complicou um pouco mais. Não, sem dúvida. Mas a eleição é sempre um processo onde as conjunturas vão se sucedendo. E a gente costuma dizer que em política só tem dois fatos inexoráveis, o fato novo e o fato consumado. Nós não estamos... Por exemplo, a queda da passarela, da ciclovia, é o tal do fato novo. A política é muito suscetível a fatos novos que possam mudar um pouco a configuração. Mas ele tem um volume muito grande de obras e de realizações. Foram 300 escolas, foram feitas, clínicas da família. Quer dizer, ele tem uma inércia muito grande nesse trabalho que ele fez. Então, essa declaração infeliz lá da alma de pobre, não sei o quê, enfim, essas coisas vão tender a ser diluídas. Tem outro aspecto também. Tem Olimpíadas esse ano. E as Olimpíadas vão terminar dia 21 de agosto. As Paralimpíadas terminam dia 18 de setembro. E logo em seguida é o primeiro turno das eleições. Então, nós vamos estar nessa cadência das Olimpíadas, provavelmente uma certa euforia pelo desempenho, enfim, do Brasil nas Olimpíadas. Isso deve... e a campanha é mais curta. Hoje a campanha tem 45 dias. Então, quem tem... Você está querendo dizer que isso favorece, digamos, a ida para o segundo turno do candidato dele, do Pedro Paulo? É um conjunto de circunstâncias que, em princípio, favoreceriam o candidato oficial, vamos dizer assim. Ô, Fábio, quem seria o nome da oposição que você acha que poderia ir para o segundo turno para enfrentar Pedro Paulo na sua avaliação? Com esse leque de candidatos já conhecido. Olha, as perguntas mais complicadas estão ficando para mim. Olha, eu acho muito complicado prever. Muito complicado. Se você observar em 2008, o Crivella, ele estava na casa dos 30 pontos, Jandira com 17, nesse período nosso aqui. E o Gabeira e Eduardo Paes, candidato do governo do Estado, estavam na casa dos 7, lá em terceiro, quarto lugar. E olha que os dois subiram atropelando os dois que estavam na frente. Isso pode acontecer de novo agora, né? O governo, a máquina, tem os seus predicados que não podem ser neutralizados. Na época do Eduardo Paes tinha um governo do Estado muito bem avaliado, alavancando a candidatura dele. Mas a gente não sabe quais são os efeitos da transformação da cidade e, como bem disse o Geraldo, da Olimpíada, do legado. Como é que vai estar isso lá na frente? Isso a gente não pode prever agora. Tem uma tendência do governo ser entregue melhor do que foi recebido. E isso é bom para a máquina e o desejo de continuidade pode prevalecer, quem sabe. Você acha que é improvável o governo Michel Temer do PMDB? Pode, até certa medida, ser um governo, digamos, alviçareiro para o Rio de Janeiro, já que nós temos aqui uma prefeitura do PMDB, um governo do Estado também do PMDB, embora esteja ocupando interinamente a governança, o vice-governador Dornelis, que é do PT, mas o governo é do PMDB, é do governador Pezão. Ou seja, o fato do PMDB ascender o poder nacionalmente, tendo nos entes aqui no Rio municipal, um prefeito do PMDB e estadual, um governador do PMDB, isso ajudaria, haveria a chance de ter uma sinergia que poderia possibilitar, digamos, uma saída da crise mais rapidamente, da crise do Rio, que é uma crise, como disse no início desse programa, mais aguda, talvez, do que os outros estados brasileiros? Olha, sem dúvida, até porque o PMDB é um partido muito orgânico. Ele é orgânico, eu digo assim, ele é uma federação de lideranças regionais, onde todas elas se acomodam de uma determinada maneira, que dificilmente a gente vê rompimentos no PMDB. A gente vê posições diferentes, o PMDB, por exemplo, orientou o voto a favor do impeachment, mas deixou os outros livres, tinha ministro que ia ficar, que ficou, ministro que saiu. Enfim, o PMDB tem essa capacidade de acomodação. E, evidentemente, o presidente Temer, sendo do PMDB, a principal base do PMDB no Brasil é o Rio de Janeiro, o governo do estado e a prefeitura da capital. Então, ele vai buscar necessariamente ali a sua, digamos, reconquistar a sua legitimidade. Geraldo Tadeu, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Prazer sempre estar aqui no seu programa. Fábio Gomes, muito obrigado por ter comparecido. Foi um prazer, mais uma vez também, fazer um programa ao seu lado. Prazer, Emil. Obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.